O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Em meio a tantas guerras Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar paralisar sua fé Desgastes, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Como um contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe e aguarda Nunca pare de adorar Em tempos de guerras Nunca pare de lutar Libera a palavra Profetiza sem parar O embate, o descanso O embate, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O embate, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O embate, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora